e dois mil e dezessete Ano da palavra Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, o caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel, ela está presente no cyber espaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. Subsídios Lições Bíblicas Jovens Lição 6 Lidando com o preconceito e a discriminação A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma videoaula da lição Bíblica de Jovens. Chegamos à lição sexta, vamos tratar do tema Lidando com o preconceito e a discriminação. Nós temos três objetivos para esta lição que você vai explorar na sua aula. Os objetivos são apresentar o conceito de preconceito, saber o significado de discriminação e os seus vários tipos e também reconhecer a importância da lei no combate à discriminação. Então é necessário, nesta aula, deixar bem claro para os seus alunos o que é preconceito e o que é discriminação. É preciso mencionar logo de início que preconceito difere da discriminação. Enquanto o preconceito é uma atitude mental, preconceito, como o próprio nome diz, é um conceito formado anteriormente, é um pré-conceito sobre determinado assunto, é uma pré-compreensão sobre determinado tema, a discriminação é uma prática, é uma conduta. A discriminação é o preconceito em atividade. É preciso dizer, com relação ao preconceito, que existe uma distinção entre preconceito natural ou um preconceito positivo e o preconceito negativo, que é exatamente isso que nós queremos combater. Mas existe preconceito natural? Sim. Todos nós temos conceitos que nós recebemos a partir da nossa religião, da nossa família, que são conceitos pré-formatados, são premissas morais, premissas religiosas que nós utilizamos para tomar as decisões na nossa vida. Então, até certo ponto, ter esses preconceitos é algo natural e até mesmo salutar. Nós vivemos em uma época que, dentro de uma perspectiva do politicamente correto, todo tipo de preconceito ou todo tipo de premissa moral é considerado como algo equivocado, que não deve ser aceito. Só que nós entendemos que há, até certo ponto, uma naturalidade, que são essas premissas, que são os nossos valores. Quando nós vamos tratar sobre determinado assunto em sociedade, sobre família, sobre casamento, sobre sexualidade, nós vamos utilizar os nossos conceitos, que nós já recebemos, inclusive à luz das Sagradas Escrituras, para opinar sobre determinado assunto. Então, até esse ponto, não há nada de errado com essa ideia de preconceito. É claro, o problema do preconceito é quando esse preconceito é um preconceito negativo, que é uma condenação antecipada sobre determinada pessoa ou sobre determinado grupo de pessoas, é toda opinião tomada sem nenhum tipo de reflexão ou com imparcialidade. Então, esse é um preconceito prejudicial, quando nós rotulamos as pessoas, quando nós rotulamos um grupo de pessoas, uma determinada prática sem refletir, sem conhecer de fato aquilo que acontece ou como as pessoas de fato estão agindo. Então, esse é o tipo de preconceito negativo, é uma atitude mental negativa sobre determinado assunto. É interessante que, nas Escrituras, nós não encontramos essa expressão, esse termo preconceito. Mas nós vamos encontrar, no texto bíblico, uma expressão que tem o mesmo sentido, tem o mesmo significado. Tiago, ele escreve o seguinte, lá no capítulo 2, versículo 4 da sua carta, quando ele diz o seguinte, Porventura, não fizestes distinção dentro de vós, olha só, dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos. Olha que coisa interessante. O termo bíblico que nós poderíamos aplicar aqui para essa ideia de preconceito, preconceito aqui no sentido negativo, é juízes de maus pensamentos. É quando alguém julga antecipadamente, atua como um juiz de mau pensamento, ou seja, é algo negativo. Então, essa atitude antecipada, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma avaliação, é uma forma de preconceito. E esse tipo de preconceito, ele deve ser evitado, porque nós precisamos considerar as coisas a partir daquilo que elas são. Óbvio, para isso, precisamos avaliar os fatos, precisamos conhecer as pessoas, para que nós não venhamos a agir com preconceito, como juízes de maus pensamentos em relação àquilo que nós estamos percebendo. O outro tipo de aspecto que nós vamos tratar nesta lição, aí sim, é a discriminação. A discriminação é a atitude, é o comportamento ocasionado pelo preconceito. Quando eu tenho um preconceito negativo, isso me induz a agir com discriminação, ou seja, com diferença em relação às pessoas. É quando eu discrimino as pessoas, seja pela raça, seja pela religião, ou seja, pela sua condição social, eu estou agindo com discriminação. Existem esses três aspectos da discriminação, e eu vou aqui esclarecer cada um deles. Eu julgo conveniente que, em sala de aula, você trate cada um desses temas e fale sobre os perigos de cada um desses modelos de discriminação. O primeiro, que é a discriminação racial, que é a discriminação étnica, isto é, quando alguém é tratado de maneira distinta, diferente e, nesse caso, de maneira pejorativa e negativa, por conta da cor da sua pele, por conta da origem de onde ela advém. Então, é um tipo de discriminação terrível que desvaloriza a pessoa. Sobre esse ponto, é preciso lembrar que nós temos um ponto de partida nas Escrituras que acaba com qualquer tipo de discriminação, nesse caso, a discriminação racial, que é o princípio do Imago Dei. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, vai dizer que o ser humano, que o homem, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Olha só que coisa interessante. Toda essa concepção que nós temos na atualidade, que o Ocidente defende de direitos humanos, de igualdade, tem como ponto de partida um princípio cristão, que é exatamente o princípio do Imago Dei. Por que eu tenho que tratar um americano, um japonês, um africano, um branco, um negro ou amarelo com o mesmo tipo de tratamento? Por conta de um princípio cristão que nós encontramos nas Escrituras, que é exatamente o princípio da imagem de Deus no homem. Então, não há razão nenhuma para nós, dentro de uma concepção cristã e também humanitária, tratarmos as pessoas com discriminação por conta da sua raça. Por quê? A raça que nos identifica como pessoas é a raça humana. E essa raça humana, nós como seres humanos, nós somos criados pelo próprio Deus, pelo único Deus, e por isso não há razão para agir com discriminação baseada em raça, cor, descendência, nacional ou qualquer tipo que se refira à etnia de uma determinada pessoa. O segundo tipo de discriminação é a discriminação social, ou seja, é tratar as pessoas que se encontram em uma situação social menos privilegiada com desdém. Ou seja, eu trato a pessoa, a classe daquela pessoa de uma maneira que eu estou desmerecendo o valor daquela pessoa. Esse tipo de discriminação provoca separação da classe econômica a que pertence as pessoas, gerando um tipo de marginalização. Nós dividimos a sociedade, aqueles que agem com discriminação, fazem um tipo de separação, faz um tipo de casta social, a classe dos ricos para cá, a classe dos pobres para lá. Nós precisamos tratar esse tema com muita seriedade com a nossa juventude. Esse tipo de conduta, esse tipo de discriminação acontece e muitas vezes, infelizmente, acontece até mesmo dentro das nossas igrejas, infelizmente. Então, esse é um problema social, é um problema decorrente da queda, mas que nós precisamos também olhar para as nossas comunidades e perceber se, de algum modo, isso está acontecendo dentro da nossa realidade social, dentro da comunidade cristã. Tiago, ele vai fazer esse tipo de denúncia, na sua época, lá no capítulo 2 e versículo 6, dos ricos agindo com acepção de pessoas em relação aos pobres. E nós vamos encontrar nas escrituras uma diretriz bíblica muito clara, no sentido que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas por conta da origem, por conta da sua etnia, e, nesse caso, por conta da sua condição social, obviamente que nós, como crentes, não podemos fazer esse tipo de discriminação. Então, fale sobre esse tema com os seus alunos. Pergunte a eles se eles percebem isso, de algum modo, na sociedade. Se isso, de fato, está acontecendo. Certamente, eles vão retornar dizendo que percebem isso em sociedade. E comece, a partir disso daí, discutir com eles como o cristão pode combater esse tipo de discriminação. A terceira forma de discriminação mais comum em sociedade é a discriminação religiosa. Por quê? Porque, quando uma pessoa tem uma visão equivocada da religião, quando ela acredita que a religião dela é a mais importante do que a outra, isso, muitas vezes, se não for bem compreendido, pode levar a pessoa a discriminar aquele que pertence a uma religião distinta. Veja, nós acreditamos como crentes que a religião cristã é a religião verdadeira, que o único mediador entre Deus e o homem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, apesar de nós acreditarmos nisso e termos isso como uma premissa verdadeira, da realidade das escrituras que se aplica à nossa vida, nós não podemos discriminar aqueles que pertencem a uma religião diferente da nossa, seja qual seja a religião. Nós temos, dentro de uma perspectiva bíblica, olhar para essas pessoas com amor, com empatia e dizer-lhes a verdade, mas tratá-las também como pessoas dignas e merecedoras de respeito. Então, são aspectos que você pode refletir com os seus alunos em sala de aula. Cabe dizer que a discriminação, além de ser um problema social grave, isso também tem punições legais. A discriminação, seja a discriminação principalmente a discriminação racial, é um tipo de crime. E isso não quaduna com a conduta, não quaduna com o caráter, com o verdadeiro caráter cristão. Vejamos nas escrituras que, no tempo de Jesus, nós percebemos uma sociedade fraturada com vários tipos de etnias convivendo dentro daquela mesma realidade social. Nós vemos os romanos, nós vemos os judeus, e eles estavam ali divididos em grupos distintos, israelitas, como os zelotes, como os saduceus, como os fariseus. Nós vamos perceber ali os samaritanos. E Jesus, vivendo dentro daquele contexto de pluralidade, Jesus sabia tratar cada um daqueles grupos com amor e com grande cuidado. E a igreja, na atualidade, a juventude cristã, está inserida em um contexto de grande pluralismo. Pluralismo ideológico, pluralismo social, pluralismo religioso. O grande desafio para a juventude cristã é como conviver com os diferentes, mantendo os seus valores, mas ao mesmo tempo respeitando essas pessoas por causa das escolhas que elas fizeram. Além do amor, que é natural que o cristão nutra por outro ser humano, como eu mencionei, o princípio bíblico do Imago Dei, que todas as pessoas foram criadas por Deus, é um valor básico que nós não podemos abrir mão, e por isso nós precisamos combater todo tipo de preconceito negativo e todo tipo de discriminação que desvalorize as pessoas. Portanto, é uma lição valiosa, uma lição contemporânea. Utilize essas instruções que eu trouxe aqui, além de outros recursos. Como eu tenho mencionado, essas videoaulas, elas não esgotam o tema, são temas complexos, são temas abrangentes, que você, como um bom professor, pode aprimorar a sua aula fazendo outras pesquisas. Se você fizer outras pesquisas, preparando a sua aula, prepare a sua aula com antecedência, faça o seu plano de aula, quanto tempo você vai gastar em cada um dos tópicos da sua lição. Então, quando você prepara a sua aula, você sabe qual caminho você vai seguir quando aplica a lição, isso ajuda e bastante, e muito, a dinâmica em sala de aula. Eu espero que você tenha uma aula, que essa aula seja uma aula abençoadora, para quebrar qualquer tipo de perspectiva, qualquer tipo de paradigma, que, de algum modo, esteja inseridos dentro da nossa sociedade, seja com relação ao preconceito, e seja também em relação à discriminação. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu ministério como professor, que Deus faça frutificar, e você veja as obras daquilo que Deus tem feito na sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. CPAD A editora da Escola Dominical A editora da Escola Dominical A editora da Escola Dominical